Olha, eu, em primeiro lugar, vou fazer um disclaimer, eu não sou especialista e nem conheço profundamente esses detalhes da situação ucraniana ali. O Daniel Lopes, colunista novo da Gazeta do Povo, estreou com um texto exatamente sobre esse problema ali na região, muito instigante o texto dele, e mostrando que pode estar por trás, e a gente vê que não há nada muito novo sobre o sol. Eu li um livro há um tempo atrás do Daniel Juergen, que é um livro muito bom, chamado The Prize, eu não lembro qual foi a tradução, o petróleo, como é que foi a tradução no Brasil, mas é um calhamaço de mil páginas sobre a história da indústria petrolífera no mundo e mostrando como que isso suscitou todo tipo de conflito em um século. aí. Então, quase todos esses conflitos têm a ver com questões ali de logística, de território e de acesso à energia, ainda mais nessa região. Então, assim, o que eu sei do assunto, e não é muito, é o que eu acompanho de forma muito superficial em alguma parte da imprensa, e que fala pouco disso, aliás, né, é que realmente o Putin, esse eu conheço um pouco melhor, assim, porque eu trabalhei com o mercado financeiro russo durante uns três anos, fui lá para Moscou uma vez a cada ano, então fui três vezes, e lia muita coisa, livro, jornal, né, traduzido em inglês sobre a Rússia. Assim, o Putin, o meu livro preferido sobre essa época aí é o The Oligarchs, que mostra como que o Putin foi criado por um grupo de seleto, de uns sete oligarcas, assim, poderosos, que estavam muito preocupados com Yeltsin e tudo, com a bebedeira do Yeltsin, a fraqueza, a fragilidade dele, política, criaram meio que o Putin, né, fabricaram ele politicamente, e depois ele foi lá e destruiu um a um deles, né, destruiu um a um, prendeu o Rodorkovski, que era da Iucos, por vários anos, o sujeito que era o cara mais rico do mundo emergente na época, com 11 bilhões de dólares de patrimônio, não tinha Carlos Slim para fazer frente ainda, o outro fugiu para Israel, o outro foi envenenado e por aí vai. Então, assim, o cabra que é com 32 anos, diretor internacional da KGB na Alemanha, não é pouca coisa, né, então eu tenho medo do Putin, eu tenho medo, e acho que qualquer pessoa decente deveria ter medo. Eu começo dessa forma para mostrar o seguinte, ele tem um plano, ele é um sujeito que lamentou a queda do Império Soviético, acima de tudo ele é um nacionalista, né, e que ele, bom, virou o novo Kizar aí, está no poder já de forma perpétua, mais do que Stalin, né, e ele quer avançar, ele tem como um dos objetivos o resgate dessa visão grandiosa dos russos no cenário geopolítico internacional. Então, ele quer avançar, e a Ucrânia ali, como no caso da Chechênia com os muçulmanos, que ele devastou e que, enfim, é um negócio bizarra a postura ali do exército russo na região, todo mundo que conhece, né, os horrores dessa atuação sabe, na questão da Ucrânia ele quer anexar, né, não podemos ser ingênuos aqui, ele quer anexar o território. E a Ucrânia, né, apela para o Ocidente, sendo que, assim como acontece com a China, né, com os seus países satélite que têm algum grau de independência, né, como, por exemplo, Taiwan, ou então Hong Kong, que depois que a Inglaterra devolveu, passou a ser aquela história de um país, dois sistemas, e cada vez mais vira um país, um sistema. Então, a China vai avançando também em Hong Kong, Taiwan sabe do perigo que corre, e quem foi o obstáculo a tudo isso? Essas pretensões colonialistas de países dominados por autocracias, por regimes totalitários, autoritários, por que não dizer socialistas, como a China e a Rússia, né, sempre foi os Estados Unidos, só os Estados Unidos faz freio a isso. Então, Taiwan, isso é bem evidente, Hong Kong era, e no caso da Ucrânia, idem. Então, a proximidade da Ucrânia com os Estados Unidos é muito grande, né, vamos lembrar ali do caso da própria, do próprio governo Trump, né, que foi o pedido de impeachment da Câmara, foi sob pretexto da relação do Trump com a Ucrânia, que ele estava colocando pressão para que investigassem o escândalo de corrupção envolvendo o Joe Biden. Olha como é que as coisas dão volta nesse quebra-cabeça, porque o filho do Joe Biden foi muito atuante ali na região da Ucrânia, assim como China, né, e ganhou, enfim, ele sentou no conselho de uma empresa de energia ucraniana, ganhando 50 mil dólares por mês, sem entender nada do assunto, então tudo ali é muito obscuro, né, e o fato é que os Estados Unidos sempre garantiram essa proteção militar à Ucrânia, e agora é aquela história, né, os inimigos da liberdade ficam mais ousados quando o xerife fala manso, eles conseguem farejar a fraqueza, né, então o Obama quis ser um paizão com Cuba, com o Irã, e o que que aconteceu? O ISIS se fortaleceu, a Venezuela virou o que virou na região aqui na América Latina, então, infelizmente não tem muito espaço para romantismo quando o assunto é geopolítica. Ali é a área da realpolitik, como diria o... me falhou agora a memória, o autor do livro da China lá, o... ai meu Deus, o grande diplomata americano da época da Guerra Fria, meu Deus do céu, como é que pode ter falhado a memória nisso? Alguém me socorre aí o nome dele? O... Kissinger, Kissinger, né, então o Kissinger falava, né, da realpolitik, e você não consegue fugir disso nesse assunto. Então os interesses ali são muito pesados, né, questão de... canal de escoamento de produtos, que é a logística mundial, questão de acesso à matéria-prima, à energia, e é isso que está em jogo, é isso que está em jogo. Agora, o Putin é um cara que vai testando, né, os limites, e se ele perceber que do outro lado existe algum tipo de fraqueza, de discurso para a plateia, né, ele vai avançar. Eu não sei dizer como é que isso vai terminar, obviamente, e nem qual é a real postura do Joe Biden, porque aqui existe uma coisa muito conflitante. Os democratas, eles adotam, cada vez mais, discursos bobinhos, né, o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de governar, né, então, assim, cada vez mais as narrativas democratas parecem produzidas por uma adolescente ginasial, né, concorrendo para Miss Mundo, Miss Universo, né. Mas na prática, a gente sabe que o establishment democrata é muito próximo do complexo industrial bélico americano. Então, assim, não acho que o Joe Biden vai ser facilmente manipulável nesse sentido pelo Putin, porque por trás do Joe Biden e dos discursos infantilóides de uma Alexandre Ocasio-Cortez, que é cada vez mais a cara do partido, existe, né, toda uma indústria poderosa e que não costuma falar fino, não. Então, salve-se quem puder. Esse é o recado.